O cara, o Jimena é muito bom. Ela botou uma bolinha pra representar, botou um emoji. Botou um emoji. Provavelmente ela foi... Bolinha. Uma bola. Ela foi pagar uma bola pro cara e o cara espirrou e peidou. Puta. Ela disse que ela queria morrer assim que o Thanos estalou o dedo nesse momento, assim, cara. Imagina, a mina vai lá, deixa ele pagar um keule. Um keule. Um blowjob. Um keule. Um peixe-bola-gato. E aí tu peida, bicho. Caralho, que porra de cofrouxo é esse? Eu quero ir em defesa. Em defesa de quem peida. Cara, isso já aconteceu contigo? Não, isso não aconteceu comigo. Mas eu conheço gente. Gente famosa que já aconteceu isso. Que peida no boquete. A gente vai falar que os próximos três segundos são determinantes. Como é que é? Os próximos três segundos a partir dele são determinantes. Depois do peido. Depois do peido. Porque, e aí? Tá ligado? E aí? No caso aqui, ela não diz se ela parou ou se ela continuou. Mas ela deixa claro que ela queria ter sumido naquele lugar.